E aí, jovenzinhas! Tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que toda menina gosta, que é um tour pela minha penteadeira. Vocês sempre me perguntam onde eu comprei, pedem também pra eu mostrar pra vocês as minhas maquiagens. Então eu achei, assim, justo vir aqui fazer um tour completo pela minha penteadeira, porque sempre foi o meu sonho e eu sempre gostei muito de assistir esse tipo de vídeo. Então agora que eu tenho a minha penteadeira, assim, dos sonhos, eu quero mostrar pra vocês, né, como eu organizei as minhas maquiagens favoritas, enfim, porque é uma conquista pra mim ter essa penteadeira. Se vocês gostam desses vídeos assim, que eu sempre posto muito vlog aqui no canal, mas se vocês gostam desse outro tipo de vídeo, não se esqueçam de curtir pra eu trazer mais pra vocês, se inscrevam no canal também, que é muito importante, ativem as notificações e me acompanhem lá no meu Instagram, porque lá eu sempre tô me arrumando por vocês, mostro também a minha penteadeira sempre por lá. Então aproveitem pra me acompanhar por lá também, tá bom? É isso, vamos agora pra penteadeira, que eu sei que é o que vocês querem ver. A visão geral da minha penteadeira é essa. Aqui tem algumas coisinhas, mas essas coisas aqui são pra doação, então ignorem, tá? Vamos focar aqui na penteadeira. Então, jovenzinhas, a minha penteadeira é uma penteadeira camarim, e quando eu decidi comprar, eu tinha essa ideia, que eu precisava de uma penteadeira camarim e com lâmpadas, porque pra mim as lâmpadas são muito mais fortes do que aquele leque. Então eu queria exatamente uma penteadeira assim, com vidro em cima e as seis gavetas laterais, tá? Era assim que eu queria minha penteadeira. Eu demorei muito pra achar essa penteadeira por um valor bom, inclusive vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo o link dela, eu comprei na Magazine Luiza e chegou assim tudo certinho. Então vamos lá. Aqui em cima da penteadeira tem esses, assim, essas decoraçõezinhas, tem esse quadro que meu tio colocou, esse filtro dos sonhos que eu achei muito lindinho. E aí agora vamos mostrar a penteadeira com detalhes. Olha, jovenzinhas, ela tem seis lâmpadas e eu intercalei entre lâmpada branca e lâmpada com a luz amarela, pra quando eu for fazer a minha maquiagem ficar bom, sabe? Vou começar mostrando pra vocês o que tem na parte de cima da minha penteadeira. Então, aqui nas lâmpadas eu acabo deixando os meus arcos, que eu uso pra quando eu vou me maquiar, também tem piranha, enfim, deixo aqui porque é útil e aí fica mais fácil também de eu pegar. E aqui do outro lado tem uma gominha, né? Que às vezes tem ela pra dar aqui, mas tá. Vou começar mostrando desse lado aqui. Desse lado eu coloquei esse porta-pincéis que eu comprei na Shein, que ele tem os detalhes em dourado, e ele gira, então assim, ele é muito prático e eu organizei as minhas esponjinhas e todos os meus pincéis. Organizei aqui os pincéis maiores e os pincéis menores e todas as esponjinhas que eu tenho. E outra coisa que sempre fica aqui em cima é esse suporte que eu uso pra gravar os meus vídeos pro TikTok, pro Instagram. Então, eu já deixo aqui em cima, sabe? Que é bem prático. E como eu falei com vocês, ela tem esse vidro que você consegue ver os itens que tem na gaveta principal, mas aí depois eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro essa parte aqui, ó, que é o lado esquerdo da minha penteadeira. Eu comprei essa pedrinha na Shein, muitas coisas que tem aqui eu comprei na Shein, pra colocar os meus acessórios do dia a dia, pra ficar mais prático. E nessa vasilhinha também que eu comprei, eu deixo os acessórios maiores, ó, que eu uso mais também. Então, já deixo aqui que fica mais prático pra eu pegar quando eu estiver na correria. Aí aqui tem esse porta-cotonete e tem essa bandejinha com os produtos que eu uso muito no dia a dia também. Essa bandejinha, até então, é no prata, porque eu usava muito prata quando eu comprei ela, só que hoje em dia eu curto mais dourado, então pode ser que mais pra frente eu troque por uma bandeja dourada. Mas ela é muito linda e ela é toda espelhada. Aí aqui fica body splash, fica também decante de perfume, os perfumes que eu mais uso, meu desodorante, fica esse porta-algodão, que inclusive eu estou precisando repor os algodões aqui, óleo de cabelo, minha água termal e creme de pele. É realmente os produtivos, assim, que eu mais uso no meu dia a dia. Com a luz da minha penteadeira ligada, ó, ela liga naquele botãozinho ali, vocês não estão entendendo. A luz da minha penteadeira é muito, muito boa, eu gravo a maioria dos meus vídeos aqui e é por esse motivo mesmo que eu queria uma penteadeira camarim com lâmpadas, porque pra mim as lâmpadas deixam a luz bem mais forte e eu sabia que aqui seria o lugar que eu mais gravaria vídeo, então eu quis, gente. Olha isso, a qualidade fica muito boa. Vou mostrar pra vocês agora as coisas que tem nessas três gavetas do lado esquerdo da penteadeira. Nessa primeira gaveta, vamos começar. Ela parece estar bem bagunçada, mas aqui, gente, é uma bagunça onde eu me encontro. Então vamos lá, nessa primeira gaveta eu optei por organizar com uma gaveta das paletas. Então aqui ficam todas as minhas paletas de maquiagem, que eu acabo usando com menos frequência. A que eu mais uso é essa aqui, ó, da Alina Secrets, que é um quarteto. Olhem só essa paleta, gente. Ela é muito linda e muito prática. Então sempre quando eu vou sair, eu levo ela e uso ela também sempre nas minhas maquiagens. Mas essas paletas de sombra mesmo, eu quase não uso. Aí aqui fica esse espelhinho, que eu gosto de levar pra viagem. Fica também os meus cílios postiços. Esse aqui é um kitzinho de pincéis pra você colocar na bolsa. Olha só, jovenzinhos, que gracinha. São mini pincéis, eu comprei na Shein também. E são pincéis, assim, muito úteis e a qualidade dos pincéis são boas. Aí eu tenho esses dois copinhos, que seriam os portas-pincéis, só que eu troquei por aquele. E aí eu guardei esse daqui e deixei as minhas esponjinhas, que estão novas, nesse outro, ó. Mas ele é bem lindo, com glitter. Aí fica aqui, desse lado, as paletas de bronzer, né, contorno. E essa daqui da O Boticário, que é muito, muito linda. E aqui, atrás, ficam coisas que eu não sabia onde colocar. Então fica esse sabonete, que é um mousse, da Ruby Rose. E fica esse daqui, que é pra lavar o rosto. Mais cílios postiços. Fica a esponjinha que tá na caixa. E produtinhos, assim, ó, pra quando eu vou viajar, sabe? Sabonete, pasta de dente. Aí tem esse necessário também. Nesse outro potinho, que foi os primeiros potinhos que eu coloquei com pincéis, ó. Tinha nada a ver com o meu quarto. Portanto, eles são azuis, aí eu guardei aqui pra navalha. E nesse outro aqui, fica com miniaturas de perfumes. Perfume pra colocar em bolsa, profetor solar também. E esses perfuminhos, sabe, que a gente ganha de amostra grátis? Então, fica tudo aqui. Mas, enfim, ó, nessa gaveta é isso que tem. Agora vamos para a segunda gaveta, que eu coloquei os meus produtinhos de cabelo, né? Deixei aqui, no fundo, essa caixinha que eu deixo com os meus acessórios de cabelo. Então fica liguinha, os laços que eu tenho também. Aí eu deixo nessa caixinha, que ela é de imã. Aí é muito boa pra guardar as coisas. Deixei também as minhas duas toucas de cetim que eu tenho. Isso aqui que é um borrifador que eu coloco água. O meu creme de pentear. E aqui ficou os meus pentes. Tanto pra fazer penteado, quanto pra desembaraçar o cabelo normalmente. E aí, na minha última gaveta, também fica com produtinhos de cabelo. Aí tem creme, fica os meus olhinhos também. Máscaras, não estão todos aqui. Na verdade, tem muito mais. Mas, como não estava cabendo na minha penteadeira, eu deixei aqui os que eu mais uso mesmo, sabe? Aí fica óleo, condicionador, tudo aqui nessa gaveta também. Então essas duas, eu deixo mais com produtinhos de cabelo. E aí, agora vamos para essas três gavetas do lado direito da minha penteadeira. Na primeira gaveta, eu tentei organizar por batons. Então, eu peguei essa caixinha que eu tenho, que é dividida por dois lados. E desse lado aqui, eu deixei os meus glosses, lip tint, lip balm. Olha, tudo. Aí tem aqui os da Francine, o que que eu tenho. Tem da Melu, Ruby Rose. Deixo tudo aqui. E do lado de cá, eu deixei todos os meus batons. Matte, batom em barra assim também. E os lápis de boca que eu tenho. E eu uso muito menos batom assim do que lip tint. Então, eu quase não uso essa parte. Mas deixei aqui, porque é sempre bom ter. E aqui do lado, tem cílios, pochiços. E isso aqui, que é da minha irmã. E eu guardei aqui. E aqui no fundo, eu organizei também. Gente, isso aqui tudo, ó. Já foi o meu porta-pincel gondinho. Tipo assim, eu tenho seis até chegar nesse. Aí eu coloquei aqui rímelos, que eu tenho bem pouquinhos. E aqui, eu deixei gloss também, que eu quase não uso, sabe? Aqui no fundo, tem essa choker. Esses lencinhos, sabe? Que é sempre bom levar de bolsa. E tem um porta-joias ali também. E essas coisinhas de limpar a prata. E aqui, eu tenho esse kit de batons líquidos da Shen, que eu comprei. Olha só que lindos. Eu ainda não testei nenhum. Mas quando eu vim lá, achei assim, enlouqueci. Quis comprar, porque compensa muito. Porque são seis batons e as cores são lindas, gente. Agora vamos para a segunda gaveta. Onde eu coloquei os meus produtinhos de autocuidado. Aqui, na beiradinha, eu deixei esse espelho meu, que quebrou. E eu tirei ele aqui de cima, pra ficar mais limpinho, sabe? A bancada, não ficar com tanta coisa. Aí tem gilete. E aqui, fica as coisinhas que eu uso. Como o óleo, pra cuidar de estria. Tem esses aqui, ó, que eu levo pra viagem. Ficou o meu leque. Água oxigenada. A massinha do meu aparelho. Tem também o meu hidratante da Neutrodina. E fica os produtos pra eu repor quando os meus outros acabarem. Então, deixo até na caixinha, ó. Aí tem crime da Principia. Desodorante da Principia. Desodorante da Rexona. Hidratante da Vixi. São os produtinhos que eu tenho fechado, sabe? Pra quando os meus outros acabarem. E aqui no fundo, eu deixei os produtos que cabiam em pé. Aí eu coloquei água micelar. Esse óleo da Paixão. Bruma fixadora. Ativador facial de limpeza, que é um antistrigente. Bronzeador corporal. Tem isso aqui que é do meu sobrinho, que ele deixou aqui. Aí eu coloquei ali no fundo. E lá no fundo mesmo, tem um hidratante da Ceráver fechado. Que também é pra quando os meus outros acabarem. Eu repor, sabe? Eu sempre gosto de ter assim, quando eu gosto muito de um produto, eu sempre gosto de ter mais de um. Aí eu deixo guardadinho, pra quando acabar o outro, eu repor. Enfim. Vamos agora para a terceira gaveta. Que também são produtinhos de cuidados pessoais. Aqui tem uma necessaire, que eu guardei, com os recebidos, que eu ganhei da Melu. Então, são os produtinhos fechados. Aí eu tô esperando os meus, que eu já uso, acabarem pra eu colocar esses aqui no lugar, né? Fiquei muito fofo. Eu fiquei muito feliz. Eu guardei aqui. Aqui também tem produtos de cuidados pessoais, ó. Tem creme pra estria. Mais hidratante corporal. Então, isso aqui, ó, eu gosto de usar com roupa branca, pra não ficar marcando sutiã. Fica também esse ventiladorzinho, minha postiça, cera depiladora. Fica body splash. E os perfumes também, que eu quase nunca uso, sabe? Aí eu deixo guardado aqui também, porque eu não tinha onde colocar. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês a gaveta principal, que é onde realmente tá as maquiagens, assim, que eu mais uso no dia a dia. E é a que vocês mais me veem usando também. Ai, gente. E a gaveta mais interessante da minha penteadeira. Primeiramente, ela tem essas repartições. Aqui também tinha uma, mas eu tirei pra ficar a melhor organização. E aí, no fundo, eu coloquei um papel rosa, porque aqui dá pra você ver o fundo de rosa. Enfim, gostei mais assim. E aí, eu vou mostrar pra vocês a minha organização nessa gaveta. Desse lado aqui, eu gosto de colocar os meus iluminadores. Então, eu coloquei também esses primers da Dapop que eu tenho, que eles têm um glowzinho. Eu quase não uso, mas tem aqui. Tem iluminador também em pó. Quase não uso, mas tenho aqui. E tem, realmente, os iluminadores que eu uso, que são Hair Beauty. Esse aqui da Hair Beauty, gente, ele é perfeito. É essa cor aqui, ó, em light. Ele é perfeito. Uso ele mais pra sair, porque ele é mais caro. Tem também esse aqui da Oceane, que ele é muito bom. Indico muito pra vocês. Ele é bem parecido com os da Hair Beauty, sabe? E tenho esse outro tom aqui da Hair Beauty, que eu menos uso. Porque ele é um tom de bronze e aí eu não gosto tanto, ó. Mas é essa cor aqui. Então, nessa repartição eu deixo isso. Nessa daqui eu deixo o bronzer e o meu pó solto da Fenza, que eu peguei 10 reais. Esse bronzer da Luizense eu quase não uso. E tem isso daqui que era um bronzer da Benefit, ó. Mas ele já tá todo destruído. Aqui ficam todas as minhas bases. A que eu mais uso é essa aqui da Mari Maria, ó. Que é a primeira base que ela lançou, gente. Gente, muito boa. Aí tem também a base da We Pink, Boca Rosa. A primeira base que a Boca Rosa lançou. Tem também protetor solar com cor. Essa base da Melo é muito boa. E tem duas bases da Bruna Tavares. Aqui eu deixo os meus blushes. Então tem esse aqui da Mary Kay, que é muito lindo. Só que ele quebrou, sabe? Aí ele fica todo soltando. Esse da Ruby Rose. Esse aqui da Pink 21, que é muito lindo também. Aí tem os meus blushes que eu mais uso. Que são esse aqui, ó. Esse aqui é da Che Glam. É essa cor aqui, ó. Love Cake. Eu gosto muito dele também. Aí tem o meu da Hair Beauty, que eu uso mais quando eu vou sair, né. Por ser mais carinho. Ele é o Happy. Tem esse daqui que eu comprei na Shopee. Eu paguei bem baratinho nele. Ele, gente, a embalagem dele é muito legal. Que você roda assim, ó. Pra sair o produto. Ele é muito bom também. Eu sei que tem o da Pixi, que é quase 300 reais. Aí esse aqui é tipo um dumpzinho, sabe? Versão baratinha. Enfim. E tem também contorno da Che Glam, em bastão. E um outro blush da Che Glam. Só que agora em bastão também. Eu gosto muito dos produtos da Che Glam. Aí aqui eu deixo preparação de pele. Então nesse negocinho tem água termal. Eu gosto de levar esse aqui pra viagem, né. Ao invés de levar aquela grandona ali. Tem primer da Ruby Rose. Blindagem da Poppy. Que faz a maquiagem durar mais. E tem esse serum aqui que tá falando da We Pink. Mas é só embalagem da We Pink, tá? O serum que tá aqui é um da Manu Gavassi. Mas eu quase não uso. Ali no fundo eu deixo produtinhos de sobrancelha. Então fica por Vex, meu gelzinho de sobrancelha. Esse quarteto aqui da Ruby Rose também de sobrancelha. Que eu acho que metade da população tem. Só que eu quase não preencho minha sobrancelha. Então eu quase não uso. Aí tem um outro ali que quebrou. E o meu gelzinho pra pedir a sobrancelha da Melô. Desse lado aqui, eu organizei os meus corretivos. Então tem corretivo da Fries Miel. Que é a Ana Tavares. Mary Kay. Ruby Rose. Tem também Maybelline. Que meu sonho, gente, era esse corretivo aqui, ó. E eu nem abri ele ainda. Mas eu estou esperando os meus outros acabarem pra eu abrir ele. E aqui eu coloquei os meus pós compactos também. Aí eu tenho esse aqui, ó. Da Ana Tavares. Que eu só comprei ele porque ele tava 5 reais. Porque ele é bem clarinho. Mas aí eu consigo fazer maquiagem usando ele ainda. Ele é muito boa. A cobertura dele é muito boa. Tem o pó solto da Vult. E um compacto da Natura. Aqui eu deixei a minha parte de skincare. Então tem os meus sérums da Príncipe. Que a gente tem cupom de desconto, inclusive. O que eu uso, gente, é o renovador. Que é esse daqui. Aí tem protetor solar. Esse aqui em bastão da Eudora. Ele tem essa cor aqui, mas ele não adiciona cor, tá, gente? Ele tem em FS60. Tônico da Melô. Esse bastãozinho aqui para a área dos olhos. Que ajuda a amenizar as olheiras da Rica. Hidratante da Vichy. Que já está, assim, quase acabando. E fica esse recipiente aqui, ó. Para quando eu tenho protetor líquido. Aí eu coloco aqui e só faço assim o produto sai, sabe? E a última repartição que tem para mostrar para vocês é essa daqui. Onde eu deixo todos os meus lápis. Tem também esse pó iluminado. Eu deveria estar aqui, né? Aí tem delineador em lápis iluminado também. E tem sombrinhas soltas assim, ó. Sabe? Liter, essas coisas. Esfoliante labial. Fica esses produtinhos que eu quase não uso. É... Apontador para aprontar os lápis. Fica também cola de cílios, sabe? Ó, fica todos esses produtinhos aqui. Os que eu não sabia onde colocar, eu coloquei aqui. E a visão geral dessa gaveta é essa. Eu sou, assim, completamente apaixonada por todos esses produtinhos, gente. Sério. E aí E aí E aí